Música Para oferecer melhor atendimento e atender a um número crescente de clientes, disse a Norte Região, a Lucivane Noivas reinaugurou o ateliê em um novo endereço, dispondo de um espaço amplo, maior comodidade e fácil estacionamento. Lucivane e Djalma não escondiam a alegria em oferecer um novo espaço. Nós procuramos atender da melhor maneira possível, então fizemos esse ambiente aqui confortável, ar-condicionado, tudo belezinho, para servir melhor, para que as pessoas se sintam bem nesse ambiente. E a gente procura atender da melhor maneira possível. Esse é o momento que marca a vida da pessoa, o noivado, o casamento. Exatamente, eu estou muito feliz porque há muitas pessoas que gostam de nós, como o senhor vê, muitos vieram aqui, a gente convidou, todos vieram. Eu sinto muito feliz com esse sinal que as pessoas gostam da gente, a gente ama todos. Então isso traz muita felicidade para a gente, se sente muito tranquilo, muita vontade, muito feliz. Se você fosse descrever o motivo do seu sucesso, qual seria? Eu acredito que primeiramente um bom atendimento. Eu tenho uma equipe muito boa e, em seguida, a nossa qualidade em roupas de noiva, vestidos de noivo, trajes masculinos. Nós temos uma diversidade de roupas masculinas. A gente tem ternos slim para noivos, que agora é a tendência. Então, assim, nós nos especializamos em roupas com qualidade, roupas que agradam realmente as nossas clientes e os nossos clientes. Um coquetel foi oferecido aos convidados. Alguns parceiros da Lucivane Noivas fizeram questão de enaltecer o trabalho e a nova estrutura. A Lucivane Noivas é uma pessoa que já se destaca há bastante tempo no mercado de trajes para casamento. Ela faz um trabalho muito legal. A gente está aqui hoje mais para prestigiar e dar um apoio para ela, que sempre fez um trabalho muito bacana. Ela é uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa que a gente tem uma vontade muito grande de trabalhar com ela, porque ela é uma pessoa que tudo que a gente precisa em um casamento, em um evento qualquer, ela está disposta a ajudar e colaborar. E a Lucivane, para mim, eu tenho ela assim como se fosse uma irmã, porque todos os trabalhos que a gente tem feito até hoje, a Lucivane está sempre em primeiro lugar. Ela está sempre em primeiro lugar pela competência no trabalho, pelo dispor dela. Ela está de parabéns pelo novo local de trabalho dela. Para mim, a Lu ficou, pelo fato de eu já ter anusagem com ela há muito tempo, então é mais fácil você indicar o cliente, né? E agora ela ficou num lugar estratégico, ficou muito bom, porque eu trabalho muito com cliente de fora, então é mais fácil para você indicar o cliente, né? E aí, agora ficou bem mais fácil. Então, e a estrutura dela está de parabéns, né? Um ambiente bem mais adequado para esse tipo de segmento, né? E onde as noivas e os noivos vão se sentir melhor a partir do momento que começar a conhecer aqui o Espaço da Lu. Está de parabéns aí esse ambiente aqui. Tem a competência, a gente vê a dedicação delas e o bom atendimento, que a gente indica para as noivas, né? E depois, quando a gente dá a assessoria, a gente vai dialogando com elas e vê, assim, o bom atendimento, né? E também a satisfação com o produto depois, porque afinal é um dia especial, né? Ficou muito lindo e a gente já foi cliente também, né? Além da gente já ver o serviço dela, já fui cliente, fui muito bem atendida. Minha filha ficou super satisfeita, que foi debutante, ficou linda. E foi benção, bem bonito, estava bem legal as estruturas agora. Então ela procurou, assim, dividir bastante, né? Até mesmo enquanto atende o lado masculino, pode estar atendendo também o feminino, né? Não tem aquele que está esperando um sair para o outro. Então o espaço ficou muito bonito, a fachada muito chamativa, muito bonita. Está de parabéns, Alô. Vamos acompanhar o momento da celebração. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui hoje. Muito obrigada de coração a todos os meus parceiros, parceiros de luta, parceiros não de agora, mas do passado, que me ajudaram muito a alcançar o sucesso que eu estou tendo hoje. Muito obrigada pela presença de todos vocês, tá? É de coração e sintam-se bem-vindos sempre que precisar vir aqui, sempre que quiser vir. Então um abraço, Nalu, no Djalma, tomar um cafezinho com a gente, fiquem à vontade. Muito obrigada de coração. Quero convidar, primeiramente, quero agradecer, porque isso aqui é um sucesso não só nosso, mas de todos vocês. Quero convidar os meus clientes, meus amigos, amigos antigos de trabalho que não puderam estar aqui hoje. Quero convidar para vir aqui conhecer as nossas instalações, tomar um café, tomar uma aguinha gelada aqui com a gente. Podem vir que vocês vão ser muito bem-vindos. E aí Não me, não me